TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, preta portê feminino. E Bindex, quem quer o melhor em vidro exige esta marca. Hoje o assunto aqui no Dane-se é para os meninos, é isso mesmo. O assunto é beleza masculina. Para começar, meninos, eu quero saber até onde vai a vaidade de vocês. Ixi, é complicado, porque às vezes eu acho que eu demoro mais para me arrumar do que a minha namorada. Eu tenho um problema com o cabelo, né, aquela coisa de arrumar sempre um pouquinho a mais, aí passo de novo no espelho e quero arrumar mais um pouquinho, enfim, eu passo o creme para dormir. E você, Rafael? Eu não tenho muito acostumado de fazer tratamento estético, mas com certeza eu acredito muito na boa alimentação e não na vida sedentária. Bom, já falei sobre beleza, agora eu quero saber vida profissional. Você está em Cartaz, não é? Eu estou em Cartaz, no Teatro Imprensa, aos sábados, às 16 horas, com o espetáculo musical Infanto Juvenil, o Poeta e as Andorinhas, no Teatro Imprensa, na rua Jaceguai. E você, Rafael, está ensaiando? Estou ensaiando uma peça com a Aldine Miller, chamada Virgem Aos 40.com, e a gente estreia agora em agosto no Teatro Paula Heró, uma comédia bem legal. Venham assistir, estão convidadíssimos. Então, eu vou conversar agora com um dos médicos aqui na Clínica Vizia, para saber exatamente quais são os tratamentos que vocês vão fazer, ok? Os homens estão vaidosos mesmo, doutor? Sim, Dani, o mercado de trabalho impulsiona o homem a buscar a beleza. Doutor Anderson, eu quero saber quais são as principais queixas dos homens. Então, os homens também buscam tratamento como para envelhecimento, para rugas, para flacidez, para gordura localizada, até corporal, aquela gordurinha que ele não consegue destruir com a academia. E a depilação, inclusive, né? Hoje, o pelo já deixou de ser moda. Então, o homem busca um corpo com menos pelo, transpirar muito menos. Então, esses são os tratamentos mais buscados. Quer saber mais? Então, acesse o Danice, www.danice.com.br e siga a gente também no Twitter, arroba Danice Freitas. E aí Quem quer o melhor em vidro exige esta marca.